E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como subir suas fotos para o Instagram e para outras redes sociais com mais qualidade. E eu vou te dar uma pequena, muito pequena, aula de formato de imagem. Mas antes de você ser novo por aqui e não me segue no Instagram e nas outras redes, lá te ajuda a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem dicas de fotografia, resenha de câmera, dicas de Instagram, várias coisas que podem te ajudar. Então se você não me segue, tá aqui embaixo. Uma das perguntas e reclamações que eu recebo mais no Instagram e aqui no canal também é Lu, tem uma foto na minha galeria que estava ótima, linda e maravilhosa. Eu subi para o Instagram e a foto fez... Ficou horrível, ficou toda feia, ficou com uma qualidade horrível. O que eu faço, o que eu fiz de errado? Não é que você fez nada de errado, mas talvez você possa melhorar isso mudando o formato da sua imagem. E é por isso hoje que a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre o JPG e o PNG. Antes de tudo, esse pode não ser no caso a razão pela qual sua foto está meio estranha, tá? Às vezes, já me aconteceu aqui, você tem uma foto ótima, uma qualidade maravilhosa, no formato que for e na hora que você sobe a internet está um pouco estável e a foto fica estranha. Já me aconteceu. Se você já viu que a sua foto estava com qualidade boa, esse problema não é esse, tira a foto do ar e coloca de novo. Não é muito comum, mas já aconteceu. Às vezes você está no carro, no 4G, não está muito bom e a foto você sobe e ela fica esquisita. Tira e bota de novo. Mas, se não é o caso, você está vendo que várias fotos suas acontecem a mesma coisa, talvez essa mudancinha de formato te ajude e é o que eu vou te explicar hoje. Para isso, você tem que entender a diferença entre o JPG e o PNG, que são dois tipos de arquivo de foto que você deve estar acostumado se você está aqui na internet. Lembrando que esses não são os únicos dois tipos de formato de foto que existem, tá? Tem o GIF, tem o TIFF, tem outras coisas, mas a gente não vai falar disso nesse vídeo, senão a gente podia falar o dia inteiro de formato de foto. Depois coloquem nos comentários se vocês querem um vídeo sobre outros formatos, eu posso fazer uma boa. Mas nesse vídeo a gente vai só solucionar o problema da sua foto esquisita no Instagram. Primeiro, a gente precisa falar do JPG. Muito provável que se essa foto que você está subindo para a internet e não está funcionando muito bem, talvez seja um JPG que a qualidade já não está muito legal. Voltando, o JPG é um arquivo de foto, talvez o mais popular do mundo, justamente porque ele é muito leve. Ele é um arquivo de foto muito, muito leve. Tanto que tem sites, tem formulário que você tem que enviar foto, que só permite que você envie fotos em JPG. Por quê? Porque o arquivo é super, super, super levinho. Então não tem problema, você pode mandar 10 arquivos, 20 arquivos, não vai dar pau de nenhum tipo, é um arquivo fácil de você trabalhar. Porém, essa leveza, essa facilidade, vem com um preço. Para esse arquivo ser muito levinho, ele é comprimido. O que acontece? Eu tenho uma foto enorme e aí eu preciso passar essa foto para o JPG, para ficar levinho, para poder enviar para alguém. Quando eu transformo essa foto no JPG, quando eu salvo esse arquivo, o JPG comprime esse arquivo. De uma forma muito legal, uma explicação muito tosca, é como se ele esmagasse a minha foto, para que ela fique pequena, para que ela fique leve, para você poder enviar. Nessa hora de esmagar essa foto, sendo aqui muito leigo, o que acontece? Você perde a qualidade dessa imagem. E aí que está o negócio. Tem uma outra questão aqui. Às vezes você pegou um arquivo cru, por exemplo, o arquivo roda a sua câmera, transformando um JPG em uma qualidade bacana e tal. JPG. Quando você colocar no Instagram, por exemplo, ele vai comprimir de novo. Cada rede social tem a sua própria compressão ali, tá gente? Por isso que quem trabalha com foto e vídeo, tem alguém com uma furadeira ligada? A gente sempre pede para cliente e tal, não enviar arquivo pelo WhatsApp, por exemplo. Por quê? O WhatsApp comprime muito, para que fique tudo muito levinho, e aí a qualidade das coisas se perde. Então o que acontece? Além da compressão lá do seu arquivo, a rede social tem a compressão dela. Não é porque o Instagram é malvado, porque o Twitter é malvado. Toda rede social tem isso. Por quê? Porque imagina essa quantidade absurda de conteúdo que é subido o tempo todo para a rede social em alta. Não dá. Não funciona. Então o que acontece? Quando você sobe para o Instagram da vida, ele comprime um pouquinho mais. ele dá mais uma esmagadinha na sua foto. E aí, se a sua foto não está em uma qualidade muito legal, ela perde a qualidade. E aí é onde muitos de vocês estão tendo esse problema. Ai, Lu, na galeria a foto parecia boa, mas aí eu botei no Instagram, parece que lixaram a minha foto. Sim, porque na galeria parecia boa, mas com a compressão da própria rede social, o arquivo que já não tinha uma qualidade muito incrível, perdeu mais a qualidade. E aí ficou visível a falta de qualidade que ficou a foto. Então por isso muitas vezes que a foto na sua galeria está ok, e aí na hora que você bota no Instagram perdeu mais da qualidade que tinha e o arquivo ficou estranho. É como se você ficasse esmagando, como eu falei, e lixando a sua foto. Ela vai perder a qualidade. E aí vem o PNG, que também é um arquivo de foto que também você deve estar bem acostumado. Muitos sites aceitam PNG, rede social, aceitam PNG e tudo mais. Que é o arquivo que eu uso, que é o truque, isso não é truque, enfim, é o óbvio, é o lógico, é o dia a dia, que eu uso para subir as minhas fotos do Instagram e das outras redes sociais. Ele também é um arquivo leve. Menos leve do que o JPG, mas ainda assim um arquivo leve. Ele comprime o meu arquivo como o JPG, mas comprime menos. Basicamente, de novo, uma explicação muito por cima, o tipo de compressão que ele faz é diferente. Então ele comprime de um jeito que não perde tanto a qualidade como o JPG. Ele não esmaga, não amassa, tanto a minha foto quanto o JPG. Então eu consigo subir para as redes sociais e mesmo com a compressão do Twitter, do Instagram, do Pinterest, não importa, não sentir tanto a perda de qualidade. Claro, se eu tiver, como falei antes, o arquivo original, que a qualidade já é meio tosquinha, sei lá, você fez uma foto 640 pixels por 640 pixels a essa altura dos acontecimentos. Você vai botar no Instagram, vai dar uma amassada. Vai ficar estranho, mesmo estando em PNG. O formato do arquivo não vai necessariamente salvar se a qualidade original do negócio já não estava essa beleza. Mas, se você tem um arquivo razoável e salva em PNG, quando ele for para uma rede social como o Instagram, por exemplo, que vai ser comprimido, isso você não escapa, mas a chance de você ter a sua foto mais destruída é um pouco menor. Então assim, o que eu faço aqui? Todas, todas, sem exceção, as fotos que eu subo para o Instagram estão em PNG. Isso é padrão para mim. Terminei de digitar a minha foto, vou salvar, tipo de arquivo, PNG. Poderia salvar no JPG? Poderia, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro já fazer isso e já garantir que não vai dar nenhum problema. Ah, Lu, mas eu só preciso mandar um negócio para alguém no WhatsApp, né? Então manda no JPG, né? Mas para você subir no Pinterest, subir no Instagram, subir até no TikTok agora, dê preferência para o arquivo que te dá um pouco mais de qualidade. Então, se você puder usar em PNG, vai evitar que você perca tanto, tanto, tanto a qualidade dessa imagem. Então pensem nisso. JPG funciona? Funciona. Mas se a qualidade original do arquivo não estiver muito boa, a compressão nas redes sociais vai ser mais sofrida. Vai sentir muito. Então, às vezes, você vai subir a foto para o Instagram e vai parecer que alguém passou com um rolo compressor em cima da sua foto. Não ficou bom. PNG, como é um outro tipo de compressão, uma compressão mais suave, embora seja um arquivo um pouquinho mais pesado, mas as redes sociais ainda continuam aceitando sem problema nenhum, você consegue ver que a qualidade não sai tanto, como você vê nas fotos do meu Instagram. Isso é uma pergunta muito comum. Lu, como você subiu essa foto sem perder a qualidade? PNG. Seja no Photoshop, seja no Lightroom, tem aplicativos que salvam em PNG também. E aí vai a escolha de onde você se sinta melhor trabalhando. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo e me conta se você sabia disso ou não, se você entende de arquivos de foto ou não. A gente se vê em breve. Tchau.